Abertura Toda a Grande São Paulo Todo o Nordeste Grande satisfação Te ver aqui nessa festa Tô maravilhosa Aniversário do Nerivan Você junto com a Maria Quanto tempo a Maria não me conhece Não, mas você sabe um pouco da minha história Sacupação sem você Aqui na nossa entrevista de hoje Fica pra nós é mais um prazer Estar aqui nessa festa bonita do Nerivan Que Deus abençoe o programa dele Que vem há mais 10, 20 anos aí Com certeza E pra nós é um prazer Bom te ver aqui Prazer é todo meu Satisfação nós encontrarmos Nos palcos da vida aí fazendo show Marília, satisfação Fico feliz demais Você ter voltado aí nessa parceria Agora fazendo show em todo o Brasil Temos demais no show Vocês aonde passa a regra de público Obrigada, Cacá Quero dizer que é um prazer imenso Estar aqui Nesse show, desse evento maravilhoso Nerivan sempre teve com a gente Lá no início, caramba É uma nostalgia poder estar aqui de novo Mostrando o nosso trabalho Nosso início de trabalho Com o Breno e Marília A história do começo e do fim Exatamente Marília, muito obrigado pelo carinho Que Deus abençoe E ilumine essa caminhada de vocês Tá bom? Amém, amém Tanto abençoe Obrigado, Cacá Tamo junto sempre Valeu, Breno Vem aqui, Cleito Vem aqui, Cleito Cleito, tô na mídia Cleito é o culpado de tudo isso E aí, Cleito E aí, Cleito? Cleito, satisfação Tá ali com o Cleito Na mídia Que é o dono do projeto Tô na mídia E hoje eu tô aqui Fazendo essa entrevista com ele Cacá, Cacá produções Faz com o meu por aí, velho Ó, bota aqueles batidores aqui, ó É ao vivo, hein? Ó É Ao vivo é assim mesmo E aí, Cacá, beleza? Satisfação ter você aqui Na cobertura desse evento do Nerivam Comemorando aí Os meus 22 anos, né? Festa popular Eu conheci o Nerivam em 93 Em 91? Eu era criança É daí, hein? Eu já tava fazendo sucesso É verdade? É verdade, mô Caramba, hein? Eu já tenho essa parceria Já tem mais de 50 anos Eita, nós Eu era criança ainda Eu cheguei aqui em 91 Então o Nerivam já existia Já existia Rapaz, hein? Cleito, fala um pouco do teu projeto Da tua caminhada Tô na mídia No teu portal De divulgação A gente lança Pro produto, artista A gente pega o artista Desde o começo Até o sucesso Pega no começo Da escada Até o outro Primeiro tegal Até o outro O Cleito, tô na mídia A gente se conhece Há muitos anos Só que é assim Ele fica no escritório dele Eu fico no meu E a gente fica Andando por meio do mundo Fazendo evento Ele com canto Mas quando a gente se encontra É uma amizade de muito tempo É uma amizade de boteco E eu sinto feliz De estar te encontrando Nessa festa de hoje Por aqui, Cleito Beleza, parabéns Que a capela do trabalho Eu sempre te acompanho Tá junto aí Mais há milhões de anos Já, né? Com certeza A gente era A gente começou Desde o começo É verdade É uma história, né? A gente tem que tirar o chá Quem não tiver história Conta a nossa É Eu, você, Nerivama No Vem Mano Novo Nós temos história Para contar Com certeza Parabéns pelo sucesso Valeu, Tony Credito Se associação Me liga aí Me liga aí Que eu dou um outro toque Para ele Ó Parabéns pra cá Cacá, Cacá Cacá Olha o nome dele Cacá Vamos lá Vamos lá Vem velho Cacá é um amigo É um mancheiro Conheço o Cacá Há mais de 100 anos Há mais de 100 anos Mas não fala isso Tanto for Vai achar que a gente é velho, né? É verdade É história, né? Maravilha Mas eu te vejo isso aqui Muito graças Viu? Toma show Gente, Nelivar Um parceiro Um amigo E agora A gente está Numa luta Numa caminhada com ele Muitos projetos aí Para todo o Rio de São Paulo Nelivar Só tenho que te agradecer Nessa festa Tão maravilhosa Aqui nessa casa Tão fantástica Aqui No centro de São Paulo Na Bela Vista Outro do Mundo 1100 Ó Onde eu gravei meu programa Posso falar do meu trabalho? Pode, o nome Aê Gente Eu tenho um programa de TV TV pra cá no YouTube Mais de 820 no canal Que essas bandas Já bateu o braço Valor da Pisa Aqui Muitas bandas Já passou no nosso programa É o nosso canal Também Barreto É Barreto Passado Nesse canal 22 e 20 perder A Bela Levando Obrigado pelo carinho Muitas abençoes Muitas abençoes Muitas fortaleadas Precisam de mim Você já sabe Vamos ver Vem pra cá Nosso amigo nosso parceiro Vem pra cá Gente Muitas abençoes 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 Música Música Porque viviam nós Sou o Gesellschaft Amém. 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 Amém.